Vamos entender que a sua trajetória foi traçada com muito afinto, com muito êxito. Esse é o impossível de tentar dosar de uma certa forma, que ele não te causa o prejuízo. Você precisa minimamente tentar, para que você venha a dosar justamente essas sensações. Eu pretendo fazer medicina, irei fazer. Já é a quarta vez tentando. E a preparação foi baseada em muito exercício, principalmente focar no psicológico nessa reta final. Para ficar mais calmo, para não perder para mim mesmo. E o URB ajudou bastante nessa preparação. E eu estou muito confiante, a expectativa é muito alta. Deixou de fazer alguma coisa que você gostava muito? Abrir mão do quê, por exemplo? Com certeza, principalmente em momentos com a família. Viagens e tudo mais. Abdicar de muitas coisas, mas eu sei que lá na frente vai valer muito a pena. Essa é a tua primeira vez ou não? Não, já é a quarta vez tentando. É a quarta vez que você tenta para o curso de medicina? Sim. Qual o curso que você pensa em fazer? Para qual curso você vai prestar? Eu pretendo fazer medicina, principalmente para o FPA, para o EPA, que são as faculdades federais e estaduais. A minha preparação foi baseada principalmente em resolução de itens e questões do vestibular. Principalmente por causa das provas, com o auxílio dos professores, das videoaulas e principalmente utilizando certos métodos de estudo que os professores vêm passando, como questão de cronogramas de estudo e resolução de questões. Eu estudo mais ou menos umas quatro a cinco horas diárias fora o que a gente está dentro do cursinho estudando, entendeu? Quando você estuda para o vestibular, ele acaba se tornando praticamente como você quer isso para a vida. Acaba se tornando principalmente a sua principal fonte de sono e motivação. Então, durante o início, a metade, eu acabei parando com tudo. Aí agora no final eu estou dando uma reduzida, parando um pouco de estudar, para relaxar, para poder fazer uma boa prova descansada. É uma sensação até difícil de explicar, porque é difícil o nervosismo, a ansiedade, todo aquele medo, é difícil de se controlar. Mas quando você faz todos os dias um pouco, você estuda, você começa a confiar em você, você começa a ter uma preparação melhor, você começa a confiar naquilo, como eu dizia assim, você começa a acreditar em você mesmo. E isso diminui a tua ansiedade, diminui o teu medo, porque você faz isso todos os dias. E, por enquanto, isso acaba melhorando a tua ansiedade.